Por isso tudo pode acontecer, faço parte de você Quando um coração decide, não tem jeito Sonho que sonhei que amou, fogo de um amor sem fim Nada poderá mudar o que está feito Puxo o que custar Vem que leve a vida que tem, eu quero ter você Puxo o que custar Só quem ama não se cansa de esperar Repete por ser bom Puxo o que custar Vem que leve a vida que tem, eu quero ter você Puxo o que custar Só quem ama não se cansa de esperar Como eu te amo Te amo Te amo